Música Boa noite Guarulhos, boa noite Brasil Bem vindos a mais um programa Papo de Campo Aqui pela TV Guarulhos, canal 3 da NET Ou em qualquer lugar desse planeta bola Pelo www.tvguarulhos.com.br E eu vou começar dando boa noite Para a nossa musa corintiana Silvia Vachak Boa noite Silvia Boa noite Ah é, detalhe, detalhe Novo microfone Silvia, testa Olha só gente, boa noite gente Boa noite você de São Paulo Boa noite você de Guarulhos Boa noite a você que está nos assistindo Desde lá do Paraná Que já me mandou um recadinho Hoje eu estou feliz, estou de microfone novo Obrigada Fernando E tem o convidado do Corinthians hoje aqui Olha que maravilha Ela está contente, está contente Nossa musa Palmeiras Boa noite Karina Que sufoco ontem Boa noite Luiz Boa noite Silvia Boa noite galera de Guarulhos De São Paulo Do mundo inteiro Ufa Continuar assim Eu acho que eu não chego até o final do ano Mas estamos classificados Vamos falar sobre isso daqui a pouco E aqui também Nosso goleiro Nossa muralha Nosso comentarista Boa noite Gilmar Boa noite Luiz Boa noite Novidades Galera que fica aí assistindo ali atrás da coxia Está aumentando ali a galera ali de trás Fazer auditório aqui É veio até o internacional Até o meu subrinho João veio aí lá de Nova Zelândia Veio Estava assistindo a gente lá Que beleza hein É isso aí Aproveitando eu mandar um abraço a galera lá de Osasco Que também nos assiste direto E é um prazer estar aqui novamente Beleza É isso aí E agora vou apresentar nosso convidado Galera corintiana Ele só tem 806 jogos pelo Corinthians É isso mesmo Quatro vezes campeão paulista Está aqui do meu lado Grande Vladimir Boa noite Vladimir Boa noite É um prazer estar aqui Demorou mas Finalmente Reencontro Isso aí garotinho Velho companheiro E Volto a dizer É um prazer estar aqui É Eu vou no celular pra ela Falei Proclama é um beijo Desculpa É assim mesmo É assim mesmo Bom Seguinte Eu vou começar falando da minha lusa Rapidinho tá A informação pra vocês Perdemos do Bangu Sim Nós perdemos do Bangu Sábado passado É E o Estevam que esteve aqui Foi demitido Logo na sequência Na segunda-feira É E Sempre história nos treinadores Não né Sempre Detalhe É o segundo jogo do campeonato Ele foi demitido no segundo jogo Gente Como é que isso é possível É coisas da portuguesa Dizem que É coisa de português Coisas da portuguesa Eu acho que é um negócio Meio Pessoal Não é Parece que era coisa de vestiário E Não podia ter perdido esse jogo São quatro São seis jogos só nessa fase da série D A lusa ganhou o primeiro Perdeu o segundo Tem mais quatro jogos E aí o que acontece Contratamos um técnico Quem? Mauro Fernandes Eu não conhecia sinceramente É Ele é chamado de o rei do acesso Ele tem seis acessos já Entre séries C B e A Então ele já foi campeão Pela série C com a Tati Goianiense Teve acesso pra série A Com a América Mineiro E tem 18 títulos estaduais No Nordeste Tá passando aqui no Face Sou eu aí né É você É bom Tá funcionando Então ele tem 18 títulos Lá no Nordeste Não dá É Boa sorte Mauro Fernandes Pelo amor de Deus A portuguesa pega o Vila Nova de Minas É Sabadão Gente Deixa eu só explicar pra vocês Fala Karina A gente tá com uma tecnologia nova É Nós entramos pro Facebook Então a gente tava testando Por isso que toda Só atrapalhada Desculpa Não é assim A gente é um pouco mais organizada Então gente A galera pode acompanhar Pelo Facebook também Até já tem gente assistindo Aí a gente pelo Facebook Que beleza Que beleza Pronto Acabou Bom Concluindo a minha lusa É Olha lá nos bastidores É muita tecnologia É muita tecnologia Baixa o volume dos bastidores Gente Não sou só eu Viu que hoje Não foi só culpa minha Geralmente é Eu pensei que a Silvia Tava tão emocionada Porque com a vinda do Vladimir Aqui Do jeito que Tava vindo só palmeirense De repente chega o Vladimir Aí Que você deixou a moça Olha o sorriso dela Ela tá acostumada Ela tá acostumada Com esses momentos especiais Isso mesmo Os corintianos proporcionam Não tenho dúvida disso Tá vindo muito palmeirense Então Só fechando a lusa A gente vai pegar Vila Nova lá em Minas E acaba o primeiro turno já São três jogos No primeiro turno É ganhar ou ganhar Porque Depois tem dois jogos No Canindé Deus ajude aí Mauro Fernandes Pelo amor de Deus Vamos ganhar do Vila Depois vamos voltar Ganhar deles no Canindé Ganhar do Bangu no Canindé E fechar E fechar a fase Em primeiro lugar Que depois vem o mata-mata E seja o que Deus quiser Com a minha lusa Saindo da lusa Vou falar de quem? Corinthians Isso Olha minha sorte Que bonita Que bonito O Corinthians ganhou Do Atlético Goianiense Pelo Brasileiro É vice-líder do Brasil Só não é líder Pelos quesitos Por saldo de gols A Chapecoense é líder A Chapecoense é líder Mas Pra quem foi chamado De a quarta força do Estado É ótimo É campeão paulista Praticamente líder do Brasileiro Você tem alguma coisa A declarar Karina Antes que a Silvia Se anime muito? Não Tem que dizer Que foi um golaço Do Rodriguinho Foi Alguma vez Eu falei mal do Corinthians Não Pode falar É o décimo jogo Que ganha de 1 a 0 Não Esse daí já faz anos Que ganha de 1 a 0 O Corinthians está há dois meses Sem perder o jogo É o décimo Acho que o É O Corinthians Tem que mostrar A que veio Dentro de campo Entendeu? Então Deixe os comentários Deixa Podem falar à vontade Não E aquilo A gente brinca Mas se você ganha de 10 a 0 De 5 a 0 E de 1 a 0 Os 3 contam 3 pontos Vai fazer diferença Assim no saldo de gols Mas o importante é pontuar O importante é pontuar Se for pela mesma característica Do Corinthians Que teve em 2015 Que também foi Um campeonato Que era com o Tite No comando E a maioria dos jogos Foram ganhados No 1 a 0 Está fazendo certo Está no caminho Está fazendo a lição de casa Certíssimo Né E o mais importante Assim Isso de todas as mídias Todas É A partir da imprensa Até hoje Parabéns a todo mundo Que é da imprensa Hoje é dia da imprensa Oh Verdade E É Não tem peças Né Tem um elenco Com Com uma carteira Assim Baixa Totalmente desacreditado E o Carilli Ele é A cópia do Tite Assim Ele mostra que ele foi Um bom aluno Foi mesmo Ele foi auxiliar técnico Do Tite Durante um bom tempo Né Demorou um pouquinho Até para ele se adaptar Com esse negócio De ser um professor De liderar uma equipe Tão forte Como o do Corinthians E Ele É o esquema Se você ver Assim O esquema tático Hoje do Corinthians É muito parecido Com o mesmo Corinthians Que foi campeão Do Brasileiro De 2015 Com o Tite Então é É uma promessa Sim É Está seguindo o mesmo caminho A gente vai chegar no Palmeiras Daqui a pouco Que no Brasileiro Não está muito legal A Silvia dá risada Eu não sei Porque Ai, ai, ai Eu estou feliz Está com o Vladimir Aqui do lado Do Corinthians Já tem perguntinha Para o Vladimir Tem perguntinha Para o Vladimir Manda O pessoal do Paraná Te saudando Te dando boa noite E te perguntando O que você acha Do nosso novo técnico Do Caribe O que você está achando Bom Boa noite Ao pessoal do Paraná Na verdade Eu tenho que dizer Que a gente adorava Jogar no Paraná Adorava jogar no Paraná Porque Eu não tenho dúvida Que a maior torcida Do Corinthians Fora de São Paulo Está no Paraná Concordo com você Para o Paraná Impressionante E eu uniformizados Então Um abraço Aos corintianos Aí do Paraná Eu diria que O Corinthians Ele Aliás O Carilli Ele está conseguindo Realizar Aquilo que ele idealizou Entendeu É um Eu diria que É um elenco Razoável Não é nem excelente Mas também não é ruim Entendeu E consegue Realizar As aspirações Do treinador Dentro de campo Isso é o mais importante É O Nessa Levada de 1x0 O Corinthians não toma gol Praticamente Toma muito pouco gol A defesa do Corinthians É muito sólida Apesar de ter o desfalque Do Balbuena O Pablo está jogando muito A zaga muito bom O Cássio voltou a pegar tudo O Cássio voltou a pegar tudo E o Pablo ele tem a Agora ele O Corinthians ele Praticamente Já está quase comprando o Pablo Porque ele não tem o passo do Pablo Não Está emprestado É Emprestado E a oferta que fizeram Para o Corinthians com o Pablo Eu acho que foi 3 milhões Que praticamente de graça Pelo nível Do Pablo E continuar a manter Eu acho que toda essa Ascensão do Carilli Dentro do Corinthians É devido a situação De ele trabalhar com muita calma Com muita paz Ele não sofre pressão Os jogadores gostam dele Então o que acontece Uma equipe que as vezes Formada de grandes nomes De grandes estrelas Passa a ser cobrado E tem que ter um rendimento Compatível com as suas estrelas O Corinthians como uma equipe Que vem Assim Com um pouquinho da lembrança Da era Tite Com um novo técnico Um técnico novo Um técnico até certo ponto Bem comedido Nas suas entrevistas Não fala muito Mas dentro de campo Está dando certo Eu acho que essa Essa tranquilidade Que ele está tendo para trabalhar É o fator que está levando A Alcarilha a ter esse sucesso todo O Corinthians não é uma super equipe Mas uma equipe vai ser boa É E ele falou a coisa certa Os atletas gostam dele Entendeu O respeito muito Muito E isso Isso eu diria que é De 60 a 70% De um trabalho De um treinador Você concorda? Concordo Até porque os treinadores Eles são O treinador Ele não entra em campo Ele faz gol Ele não Nós estávamos até comentando isso No tempo da democracia corintiana Ele tem que ter o respeito De todos os atletas Ele tem que ganhar o vestiário Exato Ele tem que ganhar o vestiário Ele ganhou o vestiário Ele pode dormir no banco Pode dormir no banco É que alguns treinadores Vêm com a característica De mandão É o cara que sabe tudo E às vezes não aceita Até Uma palavra de um atleta Que às vezes está Em uma certa dificuldade Pô professor Estou encontrando uma dificuldade Ele vai lá conversar E o treinador Ele acaba criando Uma resistência Então quando tem essa troca De informações com o treinador O treinador vai tirar Mais proveito daquele atleta E esse atleta vai se sentir Mais à vontade para jogar Porque é ruim jogar sob pressão Tem que jogar tranquilo Isso mesmo E tem perguntinha Silvia Que eu vou emendar Já o clássico Não, não Só complementando Ele conseguiu Não só a empatia dos jogadores Mas também dos torcedores Que faz muito tempo Que a torcida Que a Gaviões Está apoiando E não vem contra Isso é ótimo Fora o Tite Todo técnico Só sofria no Corinthians Só sofria É verdade Se prepare que a nação Corintestina Está harmonizada Está harmonizada mesmo A galera do ABC Também em peso Assistindo aqui Tem uma pergunta Mas essa não é da ABC Ela é infiltrada A Bárbara Costa Conhece? Ela é infiltrada Já ouvi falar esse nome Bárbara Costa Sabe que o Daniel Alves Tem toda essa repercussão Foi um dos É um craque mundial Na verdade a pergunta é do Leandro Mas tudo bem Ah, tá Eu diria que a maior virtude do Fagner Ele é extremamente equilibrado Quer dizer Ele não tem altos e baixos Regular, né? É, ele é muito regular Ele é muito regular As atuações dele são Extremamente regulares E ele Todo jogo Ele Acaba produzindo aquilo Que ele sabe fazer E com certeza Agrada toda a nação corintiana Ah, e detalhe O Corinthians vai perder É Vamos falar do clássico Com o Santos Fagner e o Rodriguinho Para a seleção brasileira Para o três jogos Então são três rodadas É, são duas ausências É assim Muito consideradas Consideradas mesmo Porque são três rodadas Não só o Corinthians Todos os times que tiveram jogadores O São Paulo vai perder O Palmeiras Vão perder jogadores para a seleção Três jogos Porque aqui no Brasil Na Europa acabou tudo já Então não tem problema nenhum Aqui não Aqui continua o campeonato Quando tem jogo da seleção É, nosso calendário é bagunçado demais Aqui é uma festa E falando em clássico Corinthians e Santos Sábado O Santos perdeu do Cruzeiro Na Vila Belmiro Eu falei ainda É, bem o que você falou Perdeu do Cruzeiro na Vila Estão assando a batata do Dorival E o jogo é aqui em Itaquera Sábado, sete da noite E aí? E aí, dona Silvia? E aí? E aí, dona Silvia? O que vai dar É, né? Você O que vai dar Corinthians Lembrando você Que está nos assistindo A gente está retransmitindo Pela página da TV Guarulhos No Facebook E também perguntinhas No nosso WhatsApp Que já já vai estar na tela Para você acompanhar Manda seu recado Sua pergunta para a gente Para o nosso Vladimir Aqui que ele responde na hora É, detalhe O Santos tem três pontos Só Está em 15º lugar Tudo bem Começo do campeonato Mas o mau começo do Santos Que tem um bom time Está classificado na Libertadores Está classificado na Copa do Brasil Mas vem vindo mal no Brasileiro E o Cone joga em casa Está de cheio Vladimir E aí? Então Passa o carro? Eu não sei se o Eu não sei se o Gilmar concorda comigo Mas o Santos Historicamente É o time grande de São Paulo Que mais revela jogadores Acima da média Você concorda? Concordo É impressionante A história conta, né? A história conta A história não dá para mentir Esse ano O Santos está em baixa Deveria Ele está em baixa Eu digo em relação Inclusive a A mostrar Novos talentos E tal Então eu penso que O Santos vive um momento Muito difícil Não sei o que aconteceu Porque É o mesmo time do ano passado Praticamente Você viu que na semana passada Mas já o ano passado Na semana passada Nós estávamos comentando Que o Santos é um time mentiroso Ele engana a gente Você falou isso O Santos é um time mentiroso Ele engana a gente Quando você pensa que vai Não, na semana passada Eles tinham acabado de ganhar um jogo E aí agora acho que vai E de repente Uma semana depois O Dorival já está na corda bamba Então Isso já vem de acontecer De algum tempo Não é um tempo que Revelou grandes Nomes como Robinho Pelé Diego Neymar Concordo com você Como você disse Que Não estão revelando ninguém Eles já estão repetindo Revelações Já estão repetindo É o Lucas Lima É o Lucas Lima É o Lucas Lima Não se machuca e tudo mais Então O Dorival Maneira aí Está na hora de você Dar uma sacudida Porque o Santos É uma grande equipe É uma equipe de tradição É um time vitorioso É um time vitorioso Mas não pode ser um time mentiroso não Eu ultimamente estou vendo isso Na equipe do Santos E o Santos ele perdeu Uma coisa que ele tinha Que era muito forte Que era os jogos dentro de casa Ele está perdendo muito na vila Está demais O Paulista praticamente Vários jogos perdeu dentro de casa Deve vitória fora e perdeu dentro de casa E agora o brasileiro também O Cruzeiro Será que o Cruzeiro está com um baita elenco Mas perdeu em casa É, quem quer ganhar campeonato Tem que ganhar em casa Tem que fazer a lição Fazer a lição de casa No mínimo, né Se não Silvia, tem perguntinha? Tem perguntinha Manda O pessoal lá de Diadema Está te mandando um abraço E está perguntando Em relação ao Corinthians Qual você acha que foi a maior revelação Dos últimos tempos de jogador? Rapaz Bom, quero dar um abração Ao pessoal de Diadema Estive secretário de esportes lá Aliás, você tem que ser secretário Tudo quanto tem lugar Vai ser secretário assim Lá não sei aonde Só faltou em Osasco O Sócrates Que Deus o tenha Que dizia Pô, você se especializou em ser secretário E ser secretário Eu fui em quatro municípios É, só quatro É, só quatro municípios Está muito bom Está ótimo Já cumpri a missão Mas eu diria que Ao pessoal de Diadema Um abraço Qual era a A revelação A última revelação A revelação Eu diria que foi o Rodriguinho É, o Rodriguinho Eu diria Dessa geração Que acendeu no Corinthians É o que mais talento Demonstra Na minha visão Evidentemente E o legal assim Do Rodriguinho A gente perceber Quando o técnico Dá essa liberdade Também para o atleta Acho que vocês que jogaram Podem dizer Você não Não tem como você Sair do gol Não é difícil Eu não lembro de nenhuma história De um goleiro Que deixou Foi para outra posição Mas o Rodriguinho Ele ficava muito apagado Porque ele ficava muito Na marcação Tem volante Às vezes chegou até Fazer algumas Ficar bem ali Perto da zaga E como ele está solto Você vê como ele está É artilheiro Junto com o João Com uma visão de campo Eu te juro Foi um colasso Isso Como é legal isso Isso tem que ter A sensibilidade Do treinador também Entendeu Entender Qual o jogador Que gosta de pegar E que tem Sucesso Em marcar E aquele jogador Que não tem tanta Tranquilidade Para marcar Enfim Para defender E o Tite Acho que Tite não O Carilli É que é Está ali A sensibilidade Eu não sei dizer Se foi tanto De ele querer Essa oposição Ou foi realmente Tipo necessidade Porque até então No começo do ano No começo do Paulista O Corinthians demorou Para Demorou para engrenhar Para ajustar Então assim Não sei nem Assim Foi tipo Ah você quer ir Mais para frente Ou foi tipo Meu você vai ter que ir E acabou dando certo Mas você sabe Que Carina Que às vezes Alguns jogadores Mesmo jogando Em posições Mais recuadas De vez em quando Eles se soltam E vão lá E fazem gol Você vê esse Mina Um jogo Entrando no Palmeiras É um cara que faz gol Luiz Pereira Antigamente fazia gol Então a história conta Que alguns atletas Eles saem daqui de trás E vão e dão certo O Rodriguinho O início da carreira No Corinthians Era meio apagada Ele jogava realmente Recuado Muita marcação De repente numa bola Ele foi e fez um gol De repente se sentiu bem E foi e fez outro E hoje o Rodriguinho Eu acho que é unanimidade O cara realmente Está jogando muita bola E para muitos Que não acreditavam O cara chegou Tendo a seleção E até também com a Com a chegada do Gabriel O Gabriel Geruto Ele é muito forte Na marcação Então acaba dando Uma liberdade Liberdade Tira a responsabilidade Alguém segura a onda Lá atrás Para o cara se soltar Aliás é nisso Que eu confio Eu confio Na iniciativa Dos atletas Que estão em campo Porque eu costumo dizer Que quem sabe E quem tem condição De tomar alguma Alguma iniciativa São os atletas Que estão sentindo o jogo Entendeu? Eles estão dentro de campo Então eu Penso Eu fui presidente Do sindicato Dos treinadores Futebol e tal Até há pouco tempo E eu vejo Que Quanto menos O treinador Interferir Sim No time Durante o jogo Ele tem Possibilidade De colher Melhores resultados Do seu time Essa é a minha visão Eu acho que É só não inventar Não inventar Não inventa O treinador Tem que ter essa concepção O jogador sabe O que tem que fazer Se o jogador Entrar em campo E ficar olhando Para o banco Para ver O que ele fala Já está Esquece Esquece Silvia Tem mais uma pergunta Tem mais uma pergunta Ah beleza Hoje Sim Antônio Carlos Lá de Campinas Vladimir Essa nova leva De jogadores Que está tão Na mídia Que está tão preocupado Em aparecer na mídia Você tem algum conselho Você que representou Tanto o nosso Corinthians O que você diria Para eles Eles estão certos Estão no caminho errado Não só do Corinthians Como dos outros clubes Também Eu diria Que eles Eu acho que eles Não estão preocupados Em ter visibilidade Entendeu Eles são convidados Eles são convocados E a medida que você É convidado Mas você tem que ir Você tem que ir Então A gente também era assim Quando nós Éramos convidados A participar dos programas A gente ia nos programas Entendeu E até para expor Aquilo que Que a gente achava Que estava acontecendo Não só no time Mas também no campeonato Então eu penso Que é isso Ele Acho que essa Visibilidade Não tira a capacidade Que eles têm De mostrar um futebol Dentro de campo É verdade Detalhe Na época de vocês Não existia Internet É Era só a televisão Era só a televisão É talvez esse ouvinte Ele queria Mostrar Ou enfatizar Que os jogadores Estão mais preocupados Com a mídia Que provavelmente jogar Mas não é Eu não vejo dessa forma Eu penso que Lógico A medida em que a mídia Solicita Eles vão Se não Até porque Ou jogando bem Ou jogando mal O cara é solicitado Exatamente Se um jogador Foi solicitado Porque não estava bem O cara estava meio chateado Mas ele desconversou Porque quem é atleta Ele tem que estar preparado Para as duas situações Um dia você é o rei Outro dia você é o vilão É o vilão Então você tem que estar preparado Para as duas situações Exatamente O pessoal de Campinas Que está acompanhando a gente Em peso É Bom, é o seguinte Eu vou Eu vou Vamos palpitar Vamos palpitar Vamos palpitar Eu vou começar com a corintiana Quanto vai ser o jogo, Silvia? Eu vou dizer não Para sair do meu bloco 2 a 0 Olha, dois gols E aí, Karina 1 a 0 para o Corinthians É a lógica Pois é O que você acha, Gilmar? Eu acho que eu vou de Corinthians também A coisa está Não Não, mas é verdade A gente tem que ser coerente Tem hora que Nós analisamos Com a razão Ela que é corintiana Ela vai mais com o coração A gente vai com a razão E na razão O Corinthians realmente vem bem É, né, então Então vai Corinthians, então, né 1 a 0, goleada Vai Corinthians É E aí, Vladimir Vai goleada de 1 a 0? Eu também É Acredito que 2 a 0 vai ser o 2 a 0 foi junto com a Silvia, hein Eu vou junto com a Silvia Tá bem hoje, hein, Silvia Olha, a gente tem Tem pessoal de Minas assistindo a gente Aí sim, hein Um palmeirense muito especial Filho do Vento está assistindo a gente Mandou um abraço para você O Ler Está assistindo a gente aqui Obrigada por estar acompanhando Não corria nada dele, hein Nada, né Alegria nas pernas Que eu vou falar para você Um abraço para o Ler É, isso aí Aí eu vou ser do contra, tá Ai Eu vou ser do contra Vai ter 4 gols Vai ser um jogo de 4 gols 2 a 2 2 a 2 2 a 2 É, um jogo de muitos gols Eu vou terminar com um recadinho Fala O nosso presidente aqui da TV Está assistindo a gente E apesar do irmão dele Felipe Ser palmeirense Está mandando um abraço Para o Vladimir Opa É Não, isso é muito legal, né Quando a pessoa tem uma história É Foi um craque Lógico Com o tempo Não é a melhor coisa Porque hoje você já não representa mais Mas várias pessoas De todas as coisas Pô, craque demais Que legal Não, o Vladimir jogou demais É muito bom Que você é ídolo da sua torcida E tem o conhecimento De todas as outras Falando nisso Além dos 806 jogos No Corinthians Você jogou no Santos Joguei no Santos E no período em que eu estive no Santos Eu fui o atleta que mais jogou Também, né Eu estive na ponte E no período em que eu estive lá Eu fui o que mais joguei Rapaz No cruzeiro Eu tive um ano no cruzeiro E no período em que eu estive lá Eu fui o que mais joguei também Brincadeira você Você não machucava, não? Putz Eu entrei com costela quebrada Já entrei com tono zé Enxado Que tinha aquelas botas Esparadrapas Botas esparadrapas Botinha Para proteger O que é isso? Ia para o jogo Ia para o jogo Eu tenho mais uma super pergunta aqui para você Valdir Manda, manda Silvia Olha só Super Boa noite Gostaria que o gênio O mestre Vladimir Avaliasse se nos dias de hoje Seria possível algum movimento semelhar Aquilo que gerou a democracia corintiana Ele vê algum time tão unido A ponto de algo assim se repetir Termos de liberdade e autonomia dos atletas Abraços Felipe Tereza Advogado em São Paulo Opa Ô Felipe Maravilha Que pergunta, hein? Muito boa essa pergunta Eu diria que aquele momento Era um momento muito obscuro Do Estado Do Estado de Direito Que tinha o povo brasileiro Entendeu? A gente não tinha a oportunidade De eleger os nossos mandatários Os nossos representantes E, portanto, naquele momento Cabia aquele movimento Então, naquele momento Foi o povo brasileiro Não foi só Esse grupo da democracia corintiana A gente só se engajou No processo todo E, portanto, era um momento histórico Que a gente estava vivendo E todo mundo ansiava Por eleger os seus representantes Então Eu diria que hoje A gente já tem esse direito A gente só tem Que ter responsabilidade Na hora do voto Exatamente Não é eleger Só porque o cara te deu Uma cesta básica Ou porque o cara te deu Algum benefício Entendeu? Mas eles faziam isso? Eles faziam isso? Ah, compra de voto Será que fazia? O quê? Será que o clientelismo Não Existiu? Não Não é sério Eu não acredito, não Aproveitar que a gente está falando Do Santos O Marcos Wendel De Santo André Santista Fanaticíssimo Ele quis saber Como que foi na época Que você jogou no Santos Ele falou que está Respeita, né? Que seu coração é corintiano Mas falou que você teve Uma história muito legal Eu vou Eu vou Eu vou abrir uma Uma coisa pra ele aqui Que muita gente sabe Porque eu já falei isso Eu já falei Que eu e o Sócrates Eram os santistas Ah, é? É, nós éramos santistas Doutor era santista? Na nossa infância Isso é E na nossa adolescência A gente cresceu Ele deve estar pulando de alegria lá Não espalha, mas eu também era Então a gente era santista Aí a gente cresceu Amadureceu Virou corintiano Mas como foi na época Que você jogou lá? Ah, foi ótimo, né? Foi muito legal Porque eu Mesmo Mesmo quando jogava no Corinthians No início da minha carreira Com 16, 17 anos A gente sempre respeitou muito o Santos A história do Santos é fantástica Então eu realmente Ainda respeito muito o Santos Tenho na mais alta conta Mas hoje eu sou corintiano Mudei de alvinegro Hoje eu sou alvinegro total Ah, bom que os dois eram alvinegros Não dá tão choque assim Não dá tão egrégua Mas o que eles têm mais branco É O Santos O Santos marcou muita época Devido àquele super time, né? Sim Coutinho, Norval, Pelé e Pepe Que não era o time da seleção Então, inclusive Boa parte dessa galera Nessa faixa etária Torceram por Sanzinho mesmo Só que daí você vai jogar no outro time Você não pode nem muito abrir, né? Ah, não, nem não Depois que passa o tempo A gente fala que era santista, né? Não, para Depois que é Após a outra chuteira Pode falar o que quer Pode ser santista Não, mas depois eu virei palmeirense, né? Mas no começo Aí depois eu virei corintiano É claro É bom decidir Bom, eu vou dar um recadinho aqui, galera Eu quero falar da escola de futebol Boca Juniors Unidade Vila Galvão Já imaginou unir a raça do futebol argentino Com a técnica do futebol brasileiro? É o que está fazendo a escola de futebol Boca Juniors Unidade Vila Galvão Unidade Guarulhos, perdão Na escola os atletas recebem A metodologia do clube argentino nos treinamentos Com a presença de profissionais capacitados E ainda tem a chance, galera De passar uma semana em Buenos Aires No CT do Boca Olha que beleza Vai lá e escreve seu filho na escola de futebol Boca Juniors Onde fica? O Armando Endres 4970 aqui na Vila Galvão Pertinho dos nossos estúdios Liga lá 4970-9675 4970-9675 Fala lá com o Cristiano Fala com o Brunão, professor Tá bom? É uma ótima escola Escola de futebol Boca Juniors Unidade Vila Galvão E tá pronto aí, Lucas Galera Rapidinho comercial A gente volta já já A gente volta já já A gente volta já 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 A Flexform mudou Afinal, é tempo de juntar Juntar profissão e diversão Casa e trabalho Juntar pessoas Juntar o que a gente sabe sobre cadeiras Com o que o consumidor quer Vem aí, um lançamento que junta estilo, versatilidade e custo-benefício Apresentamos A nova linha de produtos que vai juntar você e o sucesso Estamos de volta aqui com o Papo de Campo, galera E aí? O que resta dizer é que estamos no começo do campeonato Podem mudar, né? Podem mudar, né? Podem mudar uma de Cuca aqui também, de jogador Mas é... O time do Palmeiras está irreconhecível ainda, né? A gente tem que entender também Porque as pessoas acham que o Cuca ia chegar e ia continuar o projeto que estava fazendo o ano passado, 2016 Mudaram algumas peças, chegaram outras Ele não conhece todo mundo E quem está lá também mudou o jeito de jogar Foram cinco meses Então, assim, tem um tempo de adaptação, né? Lógico que ele sabe tirar o melhor de alguns jogadores que eles já tinham Assim, tem intimidade, sim Será que tem alguns jogadores que eu acho que já teve uma melhora individual Né? Mas é... Você vê que... Como o Gabriel Jesus faz uma falta muito grande ainda, né? Ainda não achou o centroavante que resolve mesmo, né? O Willian resolve, mas quando ele joga o tempo inteiro ele não resolve Ele, né? Geralmente todos os jogos que o Willian fez gol foi só entrar no segundo tempo Não era o borra O borra até agora não desencantou Então, assim... E uma coisa que é muito nítida desse elenco do Palmeiras Que é o que a gente falou do começo O Eduardo Batista vai ter que controlar os egos E está muito nítido isso É isso, é verdade Então, assim, ele está tendo que mexer, né? Nessa boca maíche Polareja com quem, filho? São poucos ali que tem uma carreira fora Tem muitos meninos novos que já estão com ego Estão se achando muito, né? É que o palmeirense vai ligar de algumas coisas que aconteceram aí Mas foi falha O São Paulo também estava em casa Sobre abusar da falha do Palmeiras O Fernando Pras, foram duas falhas Não é normal O Gilmar como goleiro sabe que... Foi infeliz É, fala você como goleiro, Gilmar O Fernando Pras é um excelente goleiro Vinha muito bem E de repente teve um deslize Acontece, você sabe como... Só que quando acontece esse tipo de coisa Fica muito marcado O goleiro, quando tem falhas assim individuais Pesa muito, né? Às vezes um atacante Falha um gol, mas depois vai lá... O Palmeiras perdeu um pênalti, né? É, só que para o goleiro fica muito evidenciado a falha O cara passou por baixo, acertou uma bola no canto ali O short do Pras passou onde não podia passar Podia meter o pé e tal Mas, enfim O goleiro não foi feliz Mas se trata de um excelente goleiro Até deu provas Mas o Palmeiras também não vive só no Fernando Pras Por exemplo, igual eu estava perguntando para você O Borra veio para quê? Para a arena Joga, né? Como é que dizia no futebol A gente fala até um erro de português gravíssimo Aquela doença que se chama equitirícia, né? A gente fala que está com tirícia Tirícia Mas que tirícia que está o Borra? Quinhaca Quinhaca É impressionante Fez gols na Libertadores aquela vez Na sua passagem Foi campeão e tudo mais Mas ao chegar no Palmeiras Ficou uma preguiça Não sei se ficou deslumbrado com o Allianz Parque Ou se gosta da Pompeia ali Aquele barro chique Às vezes está meio perdido ali Pô, o cara não se encontrou Entendeu? E aí Bom, entra com uma zia Sempre está com aquela E não está Não está É verdade E se tratando de Corinthians e Palmeiras Ah, não tem Não tem tempo Não tem tempo Quem é que dá tempo? Nada O jogo está fora Nada Então ele está meio enganado E aí o que acontece? O Cuca com toda a sua experiência E vem uma coisa que nós não podemos nunca comparar equipes O time do ano passado Já estão até falando Ah, disse que esse time é pior que o ano passado Não É outra temporada Os jogadores são outros E tem que fazer uma readaptação Para que o Palmeiras volte a jogar É que às vezes a imprensa Ela manipula Ela é dita da forma que ela quer Ela pode colocar uma frase E pronto Que ela quer O que o Cuca quis dizer Que assim Ah, putz Qual que é a sua dificuldade? Não que assim Parece que o Cuca reclamou Que o elenco era pior Não é o mesmo elenco Não é Não é Tem que mexer Tem que ajustar Só que assim A gente tem que também Engradecer o Cuca Porque o que ele veio Era Não perde nem a Copa do Brasil E nem a Libertadores Está classificado Foi feio o jogo? Foi feio o jogo Mas está classificado O que era o Inter no primeiro tempo Como jogou esse Inter Fazia tempo que não jogava tanto assim Muito bem O Inter ele buscou muito o resultado Primeiro porque o Inter Ele era a última oportunidade De jogar com o time da Série A É verdade É verdade E de ter um outro campeonato Tem um outro campeonato lá Que é um regional Que ele vai disputar Que eu acho que pega o Grêmio Assim Eu até esqueci o nome Não sei se é Inter Não sei Inter-Corentina Alguma Copa Que tem lá no Sul Mas também Não vale muito de nada Que ele ia acabar pegando o Grêmio E tal Não vale muito de nada Não, não vale Não vai tomar Copa aí É, vai lá e fala Para os caras lá Que não vale nada o Grêmio Na hora que você levantar a taça Sempre vale, né É Tu falaram até da calça do Cuca Nenhuma calça vinha Ontem passou Batida É Passou, classificou É, mas fala Mas está vendo A calça não Ah, mas classificou Não, classificou E olha Na nossa época Tinha um torcedor Do Corinthians E do Palmeiras Que não queriam saber De campeonato brasileiro É Campeonato paulista Paulista Um queria ganhar do outro E vice-versa E ponto Mas ele não tinha valor É Ganhar do Flamengo Do Inter É o paulista Que era o bicho, né Paulista Que o bicho pegava Jogou Jogou demais Mesmo Conseguiu Pegou os erros Do Palmeiras E o que tem de gringo Naquele time Está pecando muito No contra-traca Uma coisa que eu já falei Em alguns outros programas O Mina Ele é um ótimo zagueiro Só que ele tem que parar De querer ser atacante Ele tem que ir para a área Quando for bola parada Com a altura dele Faz diferença Porque assim Todo mundo culpando O Zé Roberto Ah, que o Zé Roberto Perdeu na corrida Mas quem era para estar junto ali Fazendo ação O Zé Roberto Era o Mina E o Mina chegou atrasado Então é muito fácil Colocar Ah, o Zé Roberto Aves Dá uma hora de parar Né Não pode também Não, não é assim Não O Zé joga muito E aí o Inter O Inter Ele perdeu a classificação Por ele mesmo Porque estava com 2x0 Poderia ter feito mais um gol Começou a fazer firula E começou a chamar o Palmeiras Começou a querer ganhar tempo Chamou o Palmeiras Foi um golzinho só E já era É o futebol puni Tem pergunta, Silvia? Eu tenho um recadinho aqui Mandando um beijo Para a Karina E para toda a equipe Dando parabéns Pelo programa Mandou uma foto aqui Com o Vlad O Márcio Chutris É isso? Chutris É Seu amigo, Karen Um abraço Chutris Legal isso Legal Gente, tem muita gente Do... E a Bia A Bia aqui da TV Guarulhos Ela está na faculdade Mas está de olho na gente Bia Um beijo para você Muita gente do ABC Assistindo A Suzica é palmeirense Linda, maravilhosa Está assistindo a gente Dá um beijo Rapidão para a galera Tem o Cecil Que ele é corintiano Cecil Silva Está assistindo Mandou um abraço para você É abençoado Guga Mendonça Também lá da TV Mais Está assistindo a gente Esse negócio do Facebook É legal, né? É bom, né? É Bem legal Gostoso Bom, o Palmeiras está classificado O sorteio amanhã Da Copa do Brasil Hoje tem um jogo Depende do jogo de agora Daqui a pouquinho Chapecoense e Cruzeiro 9 e 15 já está É, já está rolando Chape perdeu de 1 a 0 O primeiro jogo Torcemos para a Chape Lógico, né? Eu torço para a Chape Agora vou falando Em Chapecoense Que tem a ver também Com o Inter, né? Mudando o assunto E Vitor Ramos Que é do da Chapecoense E Vitor Ramos De novo, né? De novo E ontem O Inter teve uma grande sorte Da arbitragem Que é CBF Não querer causar, né? Foi até o contrário Porque teve dois pênaltis Enfim Dois pênaltis para o Palmeiras Poderia ter mudado E tal, tal, tal Como também poderia ter dado pênalti E acontecido que nem no sábado Enfim Mas Se realmente isso acontecer É isso só mostra que É A equipe do Inter Ela está indo Por caminhos errados, né? Eu estava querendo Só entender um pouco A equipe do Inter É uma equipe É o Inter, né? É o Inter nacional É o Inter Tem muito gringo lá É É uma equipe de traição De cuesta Tem, tem Literalmente É internacional É Pelo menos quatro Não sei qual é a legislação Esportiva no momento Para estrangeiros Mas Da Alessandro Vitor Cuesta Outro atacante lá Tem bastante É gente pra caramba Acho que quatro ou cinco, né? E o Internacional realmente É uma equipe que está Fazendo jus ao nome Fazendo jus ao nome E Eu não sei como eles não brigaram ontem Porque eles adoram uma briga Quando eles começam a perder Ah, mas foi quente É essa, viu? Foi quente Eles adoram uma briga Grigo adoram uma briga Vem lá, João Começaram a perder O cara começa a querer brigar Pode ver, time argentino Não, e aí Que ponto que nós chegamos, né, Gilmar? Nós nos tornamos notáveis, né? O futebol brasileiro se tornou notável Por exportar, né? Por exportar e por E pela capacidade que tinha dentro de campo, gente Hoje a gente é obrigado a importar Está cheio deles aqui Está cheio deles aqui Está mostrando que está dando certo, né? É sinal que tem alguma coisa errada É nosso país Não está revolando mais tantos claros Faz muito tempo Então a equipe do Internacional realmente é internacional É internacional E, bom, o Palmeiras está lá Vamos esperar o sorteio amanhã Para ver o que acontece Quem o Palmeiras pega O Palmeiras, pelo brasileiro, joga domingo Com o Atlético Mineiro em casa O joguinho, hein? O ótimo time do Atlético Mineiro O ótimo time do Atlético É, ainda não tem nem como a gente ter uma noção De que time que vai ser, né? Qual o elenco A gente não sabe Porque está nessa fase de encontros Uma coisa que a gente ainda não tem a certeza do Dudu Que ele sentiu a coxa ontem Então vai sentir um pouquinho ainda A falta do Dudu vai fazer uma diferença Se não puder Que eu acho que vai ser poupado nesse jogo Mas pelo menos depois desse jogo O Palmeiras vai ter uma folguinha De pelo menos acho que semana que vem Não tem jogo na semana Não, não tem jogo nenhum Ficar tranquilo e voltar o foco Para o campeonato brasileiro Por mais que o Palmeiras tenha um elenco grande É muito nítido assim Dos times que tem outro campeonato Principalmente que pega a time sul-americana Que faz a sul-americana Libertadores Que é o Santos, o Palmeiras Deixou o brasileiro de lado É, está ao meio de lado Você tem que classificar aqui Porque ali você tem um tempo de recuperar Então é muito nítido isso E o Libertadores só volta em julho Em julho Então assim Putz, acabou o Libertadores Acabou a Copa do Brasil Respira de novo Joga o gai Agora já dá o gai de novo Já dá o sangue de novo Para o campeonato brasileiro Eu acho que o Palmeiras vai jogar bem Já vai conseguir se acertar Mas o ideal é reforçar o elenco E disputar as duas competições São três, né Então o que nunca precisa É colocar um esquema tático Tanto que o time O time 1 e o time 2 Consiga jogar Que é o que aconteceu ano passado Ele tinha Porque o ano passado Acho que foi eliminado nas oitavas Se eu não me engano Na Copa do Brasil E eram bem parecidos Tanto o time A e o time B Porque tinha um time A e um time B também Porque aí você poupa alguns outros Mas todos tem o mesmo esquema tático O esquema tático que o Kuka jogava ano passado Não está virando agora Por isso que ele tem que criar um novo esquema Tem que ter um esquema tático Uma identidade, né Que nem o Corinthians tem identidade da defesa Qual que é a identidade agora do Palmeiras? Não, e time grande tem que considerar Que eventualmente pode faltar um outro jogador Entendeu? Então eles tem que ter pelo menos 22 jogadores no mesmo nível É isso mesmo Pelo menos 22 jogadores Senão Veste a camisa Senão Ele veste uma camisa De uma determinada equipe E eu não concordo O mundo quando fala Ah, o cara vai com o time B É o time Não tem time B Ah, vai jogar com o time reserva É um desprestígio Se você tem um elenco De 25, 30 jogadores E de repente vai jogar Vai jogar com o time B Com o time misto Meu, pro cara que está entrando Ele está vestindo a camisa de uma grande equipe Ele se sente chateado Quando dá essa conotação de equipe B Não é? É Palmeiras É pejorativo É pejorativo E o jogador ele se sente um pouco Maguado A situação não é legal Porque ele está tendo a oportunidade também De representar uma grande equipe Exatamente É, na verdade tem que tirar tudo isso daí Para ficar uma só Por isso que o treinador ganha bem Ele tem que realizar É, ganha muito bem Ganha muito bem Porque aí também às vezes Tipo, né Vai jogar a Copa do Brasil Ou a Libertadores Mas aí um dia joga O Campeonato Brasileiro Não assim, né Não, você joga Não pode ser também assim, né Mas tem a ter as peças Esse discurso tem que vir Da diretoria E do treinador Da comissão técnica, entendeu Porque ele valoriza o grupo todo Isso é E isso é perfeito Mas uma coisa que é nítida Assim que o Cuca Ele quer É ajeitar a defesa, né Porque o Vitor Ramos Que era um pupilo dele Ele tinha um carinho muito grande Trouxe o Luan Trouxe o O Antônio, o cara já veio Da Ponte Preta Mas trouxe mais o outro menino Por que o Vitor Ramos Não entrou mais, carinho? Ele foi para a Fiorentina É? Entendi, foi negociado Então Vai voar Vai voar, vai voar Fazer a Europa É Silvia Tem alguma coisa aí? Tem, sim O Fernando O nosso presidente Presidente da emissora Diz que em homenagem Ao nosso Vladimir Vai revisar esse programa Amanhã de manhã À tarde E na madrugada Aí, hein Vai dar os horários Ó, Vladimir Moral, hein Obrigado pela deferência O Índio O Índio está mandando abraço Para você Os horários Vai ser 9 horas da manhã Às 15 horas E às 21h30 Obrigada, Fernando Obrigado, Fernando Amanhã vai ter chuva de Vladimir Chuva de papo de campo E um abraço também Ao Sidney Faioli Ele está mandando um abraço Para a Karina Ô, da Celtics Sports Corintianíssimo, viu? Saudações, Alvinegras Isso aí Bom, beleza Eu vou no palpite Palmeiras Atlético Mineiro Sílvia, rápida Sem pensar Um a um Karina, quanto vai ser Para o Palmeiras? 2 a 0 E aí, Gilmar? Em casa, Mel? Palmeiras? Palmeiras Atlético Mineiro No Allianz Em casa o Palmeiras Eu acho que vai Leva, né? Leva, leva Palmeiras leva E Vladimir? Então, o Atlético está bem 1 a 0 para o Inter Aliás, gol para o Atlético 1 a 0 para o Atlético Nós estamos numa briga aqui O negócio está bom aqui Tudo amiguinho Mas na hora de dar palpite Quer ferrar o outro Uma coisa que todo mundo É, é, é Perguntando aqui, Vladimir Como que foi, né? Você que jogou com grandes nomes Sócrates, principalmente Todo mundo está aqui falando muito Pergunta do Sócrates O doutor A sua época de glória Ah, eu tive a felicidade De jogar com uma figura Com um atleta Quer dizer E além de atleta Era um cidadão brasileiro Como o Sócrates Sócrates era uma dessas pessoas Que, especiais, assim, sabe? Porque no alto da inteligência E da capacidade dele dentro de campo Ele sempre tratou todo mundo igual Foi um dos que mais brigou Para que todos recebessem o bicho igual Entendeu? Por exemplo, a gente tinha uma discussão A gente discutia E votava sobre tudo Então, uma delas foi A votação sobre o bicho Quem jogasse Ganharia 100% E quem não jogasse Não ganhava nada, na verdade Era só quem entrasse Era só quem entrasse Então, a gente Aí, eu tinha uma opinião De que é o seguinte Quem jogou Se expõe mais Então, ganharia 100% E quem ficasse no banco Ganharia 50% Justo Justo Porque senão o cara também acomoda Certo? Essa era a minha concepção A ideia dele não Era o seguinte Todo mundo Que treina igual Enfim, batalha igual Então tem que receber igual E aí, votamos Ganhou quem? Quem ganhando? Todo mundo igual Aí Foi Mas ele era uma pessoa Genial Uma das grandes pessoas Que eu conheci Nesse tempo da democracia corintiana Todos tinham o direito de falar? Todos Cabecinha de bagre O roupeiro O massagista Tem o cabecinha de bagre No time dele Também falavam E o terceiro reserva Todo mundo Opinava Dava a sua opinião E votava, né? A democracia corintiana Na época Foi marcada Numa época Em que Existia muito autoritarismo Por parte de dirigentes De treinadores Jogadores vaidosos O cara que era da seleção Ele era mais que o cara Que não era da seleção Quando ele votava pro time Faltava só pisar em cima de você Eu vou falar nomes Porque também você sabe Deixa quieto, né? Não, você sabe que tem nomes É, tem nomes Mas de qualquer forma Acabei de falar aqui É claro Que o voto dele Ser igual ao terceiro reserva Era lamentável O voto dele Tinha que ser O voto dele Tinha que ser soberano Absoluto Mas isso era legal Da democracia corintiana Que todos tinham o direito A opinar Mesmo que fosse uma opinião Que não levasse em consideração Mas naquele momento Era importante ele opinar também Porque às vezes numa equipe Tem, ah, o capitão é que fala Não O capitão fala Mas não joga sozinho Mas não joga sozinho É uma equipe Então todos tinham o direito Isso foi legal Acho que o corintiano Naquela época Ele virou muito Foi um momento histórico A gente A gente Teve a satisfação De ter um elenco Muito coeso Muito unido Muito alegre E jogavam muito também E o timaço O timaço O que é isso? Modéstia à parte Modéstia à parte, né? Era um time fantástico Uma pergunta para o Gilmar aqui Quero colocar o Gilmar na Berlinde O João Werder Ih, Gilmar Não sou corintiano Não sou corintiano Mas é Não, é verdade Se você for ver a regularidade Menos sofre gol Menos sofre gol Se você for fazer a média O Correiro vive de média Perfeitamente Time perde de pouco Estatística não tem como Então acho que hoje Nesse momento Bem Há uns tempos atrás O Fernando Passos Vinha bem melhor Mas Fala assim Em Fábio Esse Fábio Eles falam dele Mais de 10 anos Uns 10 anos que ele fala do Fábio Mas na hora H Ele entrega também Entendeu? Porque ele falhou Na hora H Ele entrega O Fábio Ah, goleiro pintoso Bonitão E tal Mas na hora ele entrega também Entendeu? Aí pareceu Bonitão Bonitão é só o Alisson Aí pareceu o Marcelo Groen Lá também Já que você deu a brecha Não, não é que eu dei a brecha É que às vezes A mídia Elas fala umas coisas aí Que a gente não pode levar Mas o Cássio hoje Com toda feiura Eu acho que é o melhor goleiro Exato Tinha um comentarista Que eu trabalhei Que ele falava que o Cássio Ele só não ia para a seleção Porque ele é feio E o Alisson vai, né? Ele é o Alisson Ele está galando Ele está galando É verdade Mas é, o Cássio hoje Eu acho que no momento Ele está merecendo uma chance Está merecendo Está merecendo Está merecendo Ô produção Já? Pelo amor de Deus Mas como foi rápido Rapidinho, rapidinho aqui Só falar Eu só quero rápido vocês O Liga dos Campeões Final sábado 15h45 Real Madrid Juventus O que que dá? Real Juventus Real Madrid, claro Karina Eu no Cristiano No Cristiano Da Cristiano Eu vou de Juventus Porque Juventus É uma equipe italiana Eles se fecham bem Eu acho que É a chance que eles têm E aí, Val? Eu também vou de Juventus Vai de Juventus? Eu também vou de Juventus É, um jogo de melhor Melhor ataque e melhor defesa Exatamente Vamos ver o que vai Eu vou de Juventus Eu vou de dois gols O Cristiano Ronaldo Vai ser o cara do jogo Vai ser a melhor do mundo de novo E dá-lhe Portugal Aí, hein? Só porque é Lusitano Só porque é É A gente tá acabando Daqui a pouco Só dá um recadinho Cervejaria Capital Daqui a pouco Estarei mesmo Vladimir vai pra Cervejaria Capital Comer uma pizza O melhor rodízio de pizza e petiscos De Guarulhos Edu, um abraço Estamos chegando aí, tá? Galera, terminando Sílvia Foi muito rápido Então, foi muito rápido Foi muito bom Agradecer ao Vladimir De estar aqui com esse sorriso maravilhoso Sempre nos alegrando Boa noite ao Corinthians Hoje tem Gaviões, gente Lançamento de Samba e Enredo Aqui em Guarulhos Isso Daqui a pouquinho eu tô lá também Depois da Cervejaria Capital Boa noite a todos E até a quinta Karina Boa noite, gente Todo mundo representou aí O ABC em peso aqui Todo mundo andando um beijo Foi resenha demais hoje o programa Até a próxima quinta Gilmar Valeu, galera Obrigado aí A Cuxia e a Bárbara O Leandro e o João Éder Que veio lá da Nova Zelândia O China mais atrás O China tá lá atrás É isso aí O doutor Alexandre Bussabi E lá mais longe Lá o Nego Lá na Rua Lilás Lá dando uma força também E o prazer imenso Está ao lado do meu amigo Vladimir Que há algum tempo eu não via Mas tá no estilo, hein? Com esse chapéuzinho aí Valeu É isso aí É verdadeiro Um abraço a todos Eu também agradeço A oportunidade Não sabia Que era essa descontração Que era essa Esse ambiente maravilhoso Meus parabéns Pra todos que participam Aqui do programa Agradeço a sua presença aqui Vladimir E sempre que puder Opa Vai ser um prazer Vamos comer a pizza agora, hein? Opa Demorou Beleza Galera Então Estamos no fim Final de semana Brasileiro Champions League Vai ser uma beleza Semana que a gente dá As notícias aqui Fiquem em paz Bom final de semana Fui Tchau Valeu Valeu Tchau 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 Tchau